Olha quem tá falando aqui é o João, porque é mais um vídeo pra vocês vão falar Pô João, porque você tá gravando um vídeo agora, as medias em 33, pelo seguinte motivo Porque agora é de tarde, provavelmente vou lá em Madureira comprar a bandeira do Vasco Então é por isso, esse é o motivo, né, e vamos começar a ter a bandeira do Vascão Eu vou tirar isso daqui, mas eu vou guardar isso daqui de lembrança Porque foi isso aqui que também fez diferença no meu canal, né, isso também ajudou bastante Então eu peço pra você deixar o seu like, se inscrever, compartilhar e ativar o sininho de notificações Pra vocês, assim, não perderem nenhum vídeo Vamos chegar, cara, a 5K, meu irmão, por favor, no final desse mês Falta só 199 inscritos pra eu chegar a 5K Então, por favor, vamos chegar a 199 Coloca umas pessoas no canal pra se inscrever, ajudar, que é mais importante E poder, né, realizar esse sonho aí de muita criança Chegar a 5K, que seria essencial pra mim, né, aqui no meu clube Então vamos aí, cara, para a informação Eu não posso confirmar, eu falei sobre esse jogador ontem, né E, cara, parece que o Vasco é interesse mesmo nele Vasco tenta contratação do atacante colombiano Crélice do São Paulo, mas emprestado ao Inter Então, aí, parece mesmo que o Vasco manifestou interesse no colombiano Ele que não deve, né, ficar no Internacional Deve ser emprestado para um outro clube, provavelmente, um Oscar tendo chances E, cara, a torcida colorada no que é ele, mano No que é ele no clube Foi igual com o Inhassassi Quando o Inhassassi saiu do Curitiba A torcida do Curitiba, né Mano, adorou, mano Ficou feliz porque pra eles o Inhassassi não jogou nada E no Vasco nunca conseguiu demonstrar aquele futebol bonito E aí, vai lá, vamos dizer que o que eles vêm A torcida do Inter vai adorar E vai lá, o cara não consegue fazer um bom futebol no Vasco Então, assim, cara, fica difícil o Vasco contratar um jogador Que não possa fazer um bom futebol Quer que vim jogador pra fazer um bom futebol E poder, cara, somar no Vasco Essa é a verdade Jogador, pra mim, pro Vasco, tem que somar Não é jogador de nome que não vai somar no Vasco Vamos dizer, o Vasco contrata um jogador de nome Mas que, pô, pode trazer marcas Pode trazer tudo Mas que, pô, assim, não vai conseguir Mas, assim, mas que, pô, não vai conseguir jogar direito Que não vai somar direito Que não vai conseguir marcar um gol Que não vai conseguir dar uma assistência Que, pô, vai correr 10 minutos Vai ficar cansado Não, vai achando que trazer um jogador de peso Que quer um jogador de peso Que quer um jogador de nome Ou então um jogador que não é demais Mas, pô, que faça gols Que caia em um bom ano Que está indo muito bem Que quer um jogador assim Porque não pode mais trazer refúgios, cara Refúgios, cara Já deu, mano Já deu Já deu Vasco agora tem que pensar alto Temos que pensar alto Temos que pensar Numa possível classificação Para uma liberta dores Isso é muito bom, cara Temos que pensar alto Positivo Vasco tem que parar Com esse pensamento De todo ano Ficar, é... Todo ano Ficar, como se fala Né... Como se... Lutando para não cair Tem que parar com isso Vasco tem que parar com isso Vasco é time grande Vasco não é time pequeno não, cara Vasco não é time pequeno Vasco é time grande Vasco tem uma grandeza enorme Que cala a boca de qualquer um Agora aqui uma outra informação Para vocês Que é o Marquinhos O empresário de Marquinhos Ainda não crava acerto Mas afirma As coisas estão evoluindo Então parece aí mesmo Que o Marquinhos Deve escravir um pro Vasco A contratação dele Ainda não foi oficial Ainda do Vasco Mas deve fazer um contrato Provavelmente dois anos com o Vasco Dois ou um ano Né... Com o Vasco E cara Eu recebi também Uma informação Que tem clubes Que tem outros clubes Acho que também Da Europa E de outros países Né... Interessado na contratação Do Marquinhos Mas parece Que a camisa do Vasco Que o clube do Vasco Que Luxemburgo também Acho que pediu ele Né... Acho que pediu também A contratação dele O Luxemburgo queria ele Né... Quando treinou o Grêmio Quando... Quando tava treinando o Grêmio O Luxemburgo queria ele Mas não conseguiu Né... E cara Isso daí pesa bastante No jogador E parece que o jogador Quer vir pro Vasco Mesmo Né... Quer jogar no Vasco E cara Se vir pro Vasco Mano Que ele possa fazer um bom jogo Posso fazer bons jogos Posso fazer um bom ano Ajudar o Vasco E se Deus quiser Fazer um bom ano Conseguindo marcar gols Conseguindo dar assistências No ano ruim Eu tenho certeza Que o Vasco vai lá E vai renovar com o jogador E vai dar tudo certo No Vasco Agora aqui cara Uma outra informação Pra vocês Que a gente não sei Acavante Que eu falei ontem Sobre ele E que cara Possivelmente Esse pode ser O camisão do Vasco Diz a imprensa portuguesa O atacante Henrique Almeida Do Grêmio E prestado ao Berenenses Está a caminho Do Vasco Diz a imprensa portuguesa Apesar das Apesar das Crencativas Levadas a cabo Pela SAID Do Berenenses Junto ao Grêmio Com o intuito De prolongar O contrato De empréstimo De Henrique Almeida Por mais uma época O avançado Vai mesmo Voltar ao Brasil Para o que O clube indica Vestir a camisa histórica Do Vasco da Gama Novamente Por cadência Ganha o emblema De Porca Lega Avançando De 28 anos Que chegou Aos azuis Do Jamu No verão Passado Realizou 15 jogos Na liga E marcou 5 gols Mais de na metade Final da temporada Viu o azar Bater E aponta Durante o jogo Em 7 gols 0 a 0 Contar Para a 12ª jornada Realizada A 12ª Jornada De fevereiro De 2019 Henrique Saiu Mal na sequência De um choque Com o Silvio Acabando Por fracurar O antebraço Direito Lesão Que Afastou o De equipe Até o final Da época Então O Henrique Almeida Teve uma lesão Em um jogo E Ficou parado Mas voltou Parece que Em 15 jogos Marcou 5 gols Nessa equipe Por enquanto E claro Pergunto para vocês Ele seria o nome? Porque Diz Impressa portuguesa Que ele está Caminho do Vasco Ele seria o nome Essencial Para o ataque? Mano Sinceramente Assim Eu fico triste Porque Se ele vir Mano É brincadeira O Vasco Já tentou A congregação Dele Ano passado Não conseguiu No começo do ano Mas fazer o que? Agora aqui Cara Atualizado Os dias Dos jogos As horas Os horários Onde vai ser Onde vai ser o lugar E qual vai ser Os dias Dos jogos De Vasco Que é o clube No Brasileiro Vai Décima rodada Do Brasileiro Volcando a parada Da Copa América Dia 13 Dia 13 do 7 Caio no sábado 5 horas Na Arena do Grêmio Lá em Porto Alegre No Rio Grande do Sul Vasco E Grêmio No Premier Aí vai No dia 20 do 7 No sábado Às 5 horas Vasco e Fluminense Em São Januário No dia 27 do 7 No sábado Às 5 horas Que vai ser No meu aniversário Sério? Vai ser no meu aniversário No Allianz Parque Em São Paulo Vasco e Palmeiras No dia 4 do 8 No domingo Às 4 horas Em São Januário Vasco e CSA Que devem passar na Globo No dia 11 do 8 Cai no domingo Às 7 horas No Serra Dourada Em Goiânia No Campeonato Brasileiro Na 14ª rodada Goiás e Vasco E depois vem 15ª rodada No dia 17 do 8 Como sábado Às 7 horas Em São Januário Vasco e Flamengo Mano, há muito tempo O Vasco não enfrenta O Flamengo Em São Januário Só pra vocês saberem Já faz 2 anos 2 anos que o Vasco Não enfrenta O Flamengo Em São Januário Isso mesmo O último jogo Do Vasco e Flamengo Em São Januário Foi em São Januário Quer dizer Foi em 2017 Onde que teve aquela briga Que o Vasco Tomou uma punição Foi nesse ano Que o Vasco Jogou contra o Flamengo Foi o último ano Que o Vasco O Vasco até perdeu o jogo O Vasco perdeu o jogo Com a maior jogada Do Henrique Que não marcou O Everton Ribeiro Que deu o passe E acabou fazendo o gol E o Vasco Amou o gol Do Flamengo E cara Agora é a hora Vamos ter dois clássicos Em São Januário Importante Que o Vasco Não possa vender Esses mandos de campo Porque sempre vende Quem não vende Esse mando Deixa em São Januário Mesmo Eu tenho certeza Que nós vamos fazer O Caldeirão Nós vamos ganhar Essa parada Nesses dois jogos Que é importante Calar a boca de geral Independente Ou não Cara Se nós perdemos O final pra eles Mas eu tenho certeza Que em São Januário Nós vamos fazer a diferença E vamos calar a boca Não só do Flamengo Mas Caminho Fluminense Do Botafogo E Caminho Jogos Clubes Valeu gente Então calmo o jogo Galera Esse daí foi o vídeo Henrique Almeida Pode ficar vindo pro Vasco Informação pra vocês Dizem imprensa portuguesa Valeu E cara Outras informações também Se eu tiver outras Notícias do Vasco Vou trazer pra vocês Valeu Calmo o jogo Com a galera Pra cima deles Vasco Abraço